ele é um interessado, é ele que vai propor ação, é ele que vai denunciar ele pediu alguma coisa ao Moraes? não, está muito parecido com aquela história do aeroporto de Roma veja eu não sou bolsonarista, não sou fascista mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas e que vocês acabaram de lembrar vira metralhar o Moraes mas o Moraes dá cara pra bater também PT faz ato pró-democracia esvaziado em Lisboa só com 26 pessoas, olha honestamente falando pra você não acredito que tenha 26 pessoas aqui olha, tem uma, duas três, quatro, cinco, seis tem esse carinha que não sei se ele está observando ali falando assim, que merda é essa ou se ele faz parte do negócio essa senhorinha aqui eu não sei se ela está participando dessa desgraça ou ela está olhando e falando assim esse bando de idiota com essas bandeiras vermelhas eu não sei o cara aqui com a bandeira da Palestina obviamente é um petista de bosta então cara eu tenho minhas dúvidas se realmente tenha 26 pessoas eu tenho as minhas dúvidas mas eles dizem 26 vão acreditar que ele tenha 26 pessoas o cara aqui com o megafone não sei pra quê megafone pra falar com quatro pessoas não faz o menor sentido certamente alugaram uma Kombi com duas pessoas em pé lotou a manifestação petista tá aí o diretório PT de Lisboa em parceria com a Associação de Migrantes Brasileiros realizou na manhã deste sábado um ato na capital portuguesa pela democracia e contra a anistia dos extremistas que atacaram as sedes dos três poderes a manifestação é um braço mobilizado pela ditadura nunca mais realizada na mesma data em dezenas de cidades brasileiras 26 pessoas ai meu Deus olha aí pessoal a Capitais tem mais atos mirando Bolsonaro neste sábado olha aí ó Fortaleza Maceió a todos os horários aí ó quer dizer agora já terminou né o protesto e eles não quiseram fazer vídeo porque não dá pra fazer vídeo certamente teve alguns bolsonaristas que foram a rua fazer vídeo né porque porque cara não tem ninguém na rua o negócio foi uma vergonha nenhum canal petista quis mostrar a força petista né e aí eu peguei algumas falas aqui por muitos anos o nosso povo e o regime é o voluntário de miséria então eu queria aqui convidar pra todo mundo que tá nas escadas pra vir aqui já mais perto de casa de São Natura nunca mais sem um passo atrás como na rua de Natura nunca mais ai meu Deus olha aí pessoal ai meu Deus olha aí pessoal eu peguei umas falas aqui e foi interessante né essas falas aqui interessantes porque cara se o som tiver ruim eu vou botar do outro lado porque o som tá uma merda hoje não sei porquê é porque tá chovendo aí complica tudo olha só isso aqui pessoal era obter um retrato tornar mais caro vou fazer assim o o eu vou botar o desejo do judiciário de conduzi-lo à cadeia o vou fazer assim pessoal eu vou botar a imagem aqui e vou botar o som no telefone porque no telefone ele vai sair legal porque o problema tá vamos lá vai sair legal vamos lá olha só era obter um um retrato tornar mais caro o o o desejo do judiciário de conduzi-lo à cadeia o o os aliados do Lula agora estão presenteando o Bolsonaro com a possibilidade de esticar os efeitos do ato bolsonarista da Avenida Paulista com esse com essa manifestação do dia 23 de março então estão estão fornecendo ao Bolsonaro a oportunidade de obter mais do que o retrato que ele já obteve foi um retrato eloquente o próprio Lula teve de reconhecer que foi uma manifestação grande né agora eles esticam os aliados do Lula esticam o o o o reflexo da manifestação bolsonarista oferecendo ao Bolsonaro de presente a oportunidade do contraponto então fogem da comparação direta e podiam também porque não fizeram na Avenida Paulista porque sabem que não vão levar a mesma quantidade de pessoas então diluem em movimentos em algumas capitais e vão poder dizer não mas o nosso não foi concentrado mesmo de São Paulo como é que é eles sabem que não vão conseguir levar o mesmo número de pessoas o cara da esquerda mano porque que o PT não concentra todo mundo na Paulista aí ele fala porque eles sabem que não vão conseguir levar o mesmo número de pessoas vão passar vergonha então a jogada é o seguinte é levar três Kombi para cada estado e convencer junto com a Globo que é o panfleto do Lula dizer se juntassem todas as Kombis dariam mais de sete quarteirões da Paulista mais ou menos é isso é isso o desespero total mas todo mundo sabe que eles não tem povo para levar as ruas esse que é o problema vamos lá continuar aí vamos continuar não vai para a Avenida Paulista então é óbvio que esse movimento levará menos gente para a rua eles sabem disso mas mantenha o movimento mantenha a manifestação para o dia 23 de março para o próximo sábado e estão fornecendo ao Bolsonaro esse contraponto no ato da Avenida Paulista o Bolsonaro obteve o retrato que ele queria e uma complicação porque as acusações contra ele não sumiram dos processos porque ele encheu sete quadras da Avenida Paulista ele ainda deu quantas quadras sete a Polícia Federal um elemento a mais para reforçar o inquérito da tentativa de golpe porque num discurso ele acabou legitimando admitindo a existência de uma minuta golpista que antes ele negava ele renegava dizia nunca ter visto e ali ele falou tem a minuta mas qual é o problema de ter a minuta então ele deu material ali para a Polícia Federal agora o PT e os seus aliados nos movimentos sociais estão presenteando o Bolsonaro com essa perspectiva ele tinha o retrato e tinha um deslize agora ele tem a possibilidade de esticar os efeitos políticos dessa manifestação da Avenida Paulista uma comparação que será claramente será inferior a manifestação de sábado peraí vai ser o que? inferior? inferior a do Bolsonaro e ele poderá fazer essa comparação e além da comparação Fabíola que é mais grave o bolsonarismo vai percorrer vai vaguear pelas redes sociais ressuscitando a fake news segundo a qual houve fraude na eleição porque os aliados do Lula não conseguem levar às ruas a mesma quantidade de pessoas que o Bolsonaro leva então é tudo errado é tudo precisam fazer um seminário precisam usar ali a sede da CUT em São Paulo para fazer um seminário sobre o golpe estariam prestando um serviço a historiografia sem rapaz os petistas estão muito invocados estão muito aborrecidos porque eles veem que foi um tiro no pé e você repara que as manifestações já aconteceram já acabaram em quase todo o Brasil porque foram duas combes a cada estado e já terminou a manifestação e aí o que vai acontecer vai surgir fotos de pessoas como eu e você que vai gravar aquela vergonha porque o PT mesmo não vai gravar o PT não vai gravar essa vergonha para mostrar jornal de esquerda como Poder 360 mostrando e bota na manchete 26 pessoas na manifestação 26 pessoas cara olha o nível 26 pessoas é um nível assim de você ter vergonha é vergonha cara mesmo mas é o que eu falo para vocês o PT pessoal o PT tem data de validade a pessoa fala assim mas Fábio quando a direita voltar ao poder a gente vai destruir o PT você não precisa destruir o PT porque o PT vai acabar sozinho o PT tem data de validade vai chegar nessa data o PT vai acabar porque existe hoje no Brasil com as cagadas que Lula voltou a fazer ele voltou a colocar na cabeça do povo aquele sentimento antipetista que todos nós tínhamos muitas pessoas já tinham deixado isso de lado o sentimento antipetista já tinham deixado isso de lado então ninguém gostava do Lula mas também não estavam odiando já tinham esquecido Lula deixaram pra lá com as cagadas que Lula vem fazendo o grosso chegando agora em 2024 o sentimento antipetista começou a aumentar aí você vê o que ele atacou Israel aí despertou o sentimento antipetista em todos os evangélicos aí depois você vê os preços dos alimentos aumentando todas as coisas dando errado então mais e mais as pessoas elas começam a reviver entender ó agora eu lembro eu lembro que esse foi o mesmo vagabundo que roubou a gente quem é que assistiu as delações ao vivo quem é que assistiu quando havia as delações que às vezes não era ao vivo mas eram gravadas e você assistiu as delações gravadas você assistiu bom eu assisti várias e você via os as pessoas as pessoas que estavam fazendo delação sorrindo tomando água batendo papo você não tinha uma delação num quarto escuro aonde os os policiais estavam gritando falando que iam prender sua família sua filha seu pai sua mãe sua tia papagaio cachorro e gato não tinha isso o que nós víamos era era numa gravação todo mundo observando o que era falado e as pessoas livremente falavam do que aconteceu e essas pessoas devolveram dinheiro o Mauro Cid não eles viram que eles precisam prender o Bolsonaro Bolsonaro não tem crime Bolsonaro não tem corrupção eles não conseguem prender o Bolsonaro com essa piada de golpe então eles tem que fazer o seguinte vamos investigar todo mundo que está ao redor do Bolsonaro vamos encontrar qualquer coisa e ligar isso ao golpe aí encontraram vacina aí o que acontece a gente encontrou o cartão de vacina falsificado vamos fazer o seguinte vamos prender o Cid e aí ou ele confessa fala pra gente entrega pra gente o que a gente quer ou ele fica preso total pressão psicológica tortura que o Brasil virou vamos lá o outro jurista porque o Dalanhol pessoal ele não é bolsonarista tá o Dalanhol não é bolsonarista nós podemos dizer que o Dalanhol é aquele direita limpinha que tem crescido ele tem despertado ele tem começado a entender que olha nós temos que ser direita raiz porque essa direita limpinha aí não está dando muito certo não mas ele não é uma pessoa bolsonarista tá então eu gosto de botar pessoas que não são bolsonarista pra eles não ficarem dizendo isso aí vamos lá agora ao outro jurista que ele mesmo fala que não é bolsonarista o cara que eu botei no começo do vídeo olha o que ele fala aqui preste atenção como que o Alexandre de Moraes errou mesmo por jurista de esquerda vamos lá ele é um interessante é ele que vai procurar ação é ele que vai denunciar é ele pediu alguma coisa ao Moraes não está muito parecido com aquela história do aeroporto de Roma veja é eu não sou bolsonarista não sou fascista tá mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas e que vocês acabaram de lembrar é vira é metralhar o Moraes mas o Moraes dá cara pra bater também então vamos continuar eu vou pedir o auxílio do Sakamoto porque cedo eu já li o artigo dele e concluí plenamente e que ele achou que esse relato do Mauro Cid em relação a força de um contrato e etc era um mimimi e também achei isso no momento quer dizer uma coisa que não ia ter capacidade não ia ter força pra revogar um contrato celebrado homologado por quê porque tinha gente é capaz objeto lícito e toda aquela conversa no meio de que olha foi pressionado ele foi assistido por advogado foi elaborado esse contrato de delação quero parar um pouco aqui pra você ouvir o negócio seguinte eles tentam levar eles tentam levar uma conversinha eles tentam levar a fala do Cid preste atenção o que eles estão fazendo esses aqui na extrema esquerda eles estão levando a conversa do Cid falando o seguinte que a conversa do Cid foi mimimi a conversa do Cid foi uma palhaçada foi um desabafo foi uma frescura é o que eles estão dizendo aí você vê como eles começam a cair na contradição por quê porque se a conversa do Cid foi mimimi se a conversa do Cid foi só um desabafo como é que ele foi preso tá entendendo como é que o Alexandre de Moraes ele se coloca numa situação muito complicada por quê porque se o Cid tá falando baboseira então não tem porquê o Cid ser preso se o Cid foi preso então ele falou coisas muito forte ué se ele falou coisas muito forte então não tem que ser investigado porque se foi baboseira não pode ser preso se foi muito forte tem que ser preso mas o que que ele falou para ser preso qual foi o motivo aqui é onde ele se enrola eles tentam voltar mas preste atenção surge por fora vai ter força e tal e ele também faz aí pesadas críticas ao Moraes bom mas de tudo o que eu quero colocar é o seguinte que força que força teria isso para derrubar vale dizer ele não cumpriu uma condição volta para a cadeia mas a constituição diz que a prisão só se for necessária é necessário o que juízes fazem como em regra quando acontece alguém que quebra uma condição sabe o que que faz Diego sabe o que que faz Leonardo Sakamoto faz uma audiência e faz uma advertência o que que foi feito e com o Moraes tendo sido citado quebrou a condição o o o nosso articulista o nosso repórter de Brasília o talento eu sei que o som está dando problema aqui pessoal que a gente hoje está chovendo bastante mas o que ele falou aqui você entende né ele falou pô então se quebra o contrato você recebe uma bronca você é advertido mas eles não deram uma diversão eles prenderam o CID então é onde a preocupação de todos os juristas hoje no Brasil isso aqui é unânime tá todos os juristas hoje no Brasil eles entendem assim que olha aqui deu problema porque peraí 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 deu problema não é assim como é que pode isso estar acontecendo então esse foi o problema porque ele não era para ter sido preso a prisão dele ele ela confirma de que o que o CID estava falando era verdade então olha só veja é eu não sou bolsonarista não sou fascista tá mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas que vocês acabaram de lembrar é vira é é metralhar o Moraes mas o Moraes dá a cara para bater também de repente ele pega e vai dar uma de promotor para o público que ele foi aliás um bom o promotor então é e de repente para surpresa geral para surpresa geral sai e a notícia que a gente tem Diego e que você informou bem é no sentido olha ele descumpriu uma condição descumpriu e voltou para a cadeia agora quem descumpre a condição primeiro lugar é foi advertido recebeu a advertência não o fato era muito grave e tal não foi advertência foi direto para a prisão a prisão do do Mauro Cid é necessária continua sendo necessária ou se tornou necessária por causa desse vídeo é todo um interesse bolsonarista coisa plantada então nós estamos aqui numa situação surreal vou fazer um um paralelo internacional Diego o Mauro Cid na realidade o Mauro Cid ele nós estamos a Itália é que nos casos nós estamos numa situação complicada então você vê que aquilo que todos os bolsonaristas falavam hoje está sendo repetido na boca daqueles que não são bolsonaristas as pessoas começam a concordar com tudo que nós falávamos lá atrás olha não está tendo um processo legal ele fez uma acusação cadê as investigações em vez de investigação prisão exatamente o que ele falou aconteceu comprovou comprovou aquilo que ele falava a mesma coisa aconteceu no dia 25 na grande manifestação falando em grande manifestação tem meia dúzia de petistas na rua hoje três combis foram para São Paulo quatro combis para Brasília três combis e meia para o sul do Brasil está cheio de petista na rua três combis para cada estado então o que acontece no dia 25 que a Paulista lotou o que aconteceu o jornalista português vinha ao Brasil para notificar para gravar para fazer o trabalho de jornalismo e o papel do jornalista português é mostrar ao mundo que o Brasil não é mais uma democracia o que aconteceu ele foi parado no aeroporto interrogado com perguntas políticas ou seja se havia dúvidas a polícia do Lula ela confirmou as nossas dúvidas que realmente o Brasil não é mais uma democracia porque a polícia é a polícia do Lula e a mesma coisa agora se nós tínhamos dúvidas por exemplo são acusações do Mauro Cid eu quero saber se as acusações são verdadeiras como é que eu sei se as acusações são verdadeiras vamos investigar vamos procurar saber não você prende o cara ou seja confirma o que nós falávamos confirma o que nós falávamos o que nós falávamos é que o Alexandre Moraes ele prende quem ele quer quando ele quer sem problema nenhum e a mesma coisa aconteceu então o próprio jurista fala a mesma vergonha que aconteceu em Roma ele falou um montão de coisa fez completamente tudo errado e depois querem passar pano e olha que esses juristas de esquerda eles tem que ter muito cuidado em falar coisas que beneficiam o Bolsonaro então eles evitam falar só que às vezes o cara tem que falar alguma coisinha e antes de falar ele tem que explicar para todo mundo da esquerda que ele não é bolsonarista mas o Alexandre Moraes está dando a cara para bater foram as palavras dele então a gente tem que entender isso aqui então é complicado o negócio aqui nós temos hoje como falei para vocês está tendo manifestação na manifestação no 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 Brasil olha só no Brasil em Portugal olha só vamos lá